NÃO QUE EU SÃO O PERIGO PRA A SOCIEDADE VOCÊ NÃO É O ZEBAZINHA VEM AQUI QUE EU VOU TE DAR MINHA LINGUIÇA SEU CHORANDO CARALHO QUANDO EU VIRO O ZEBAZUQUINHA VOCÊ FICA NO CANTO VEM PEGA MINHA PICA NÃO TEM BATERIAL CA DE BOCA NUMA PAL PORQUE VOCÊ NÃO TEM LEITE PRA CONSTRUIR MEU PALCO EITA POA NÃO TÔ ENTENDENDO NADA VOCÊ GOSTA AQUI DE PEGAR NA MINHA NÁGGA VEM 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 IRMÃO VOCÊ CA DE BOCA NO MEU PALZÃO TOMA OLHA CÊ VAI SENTAR NO MÃO AÍ EU VOU NÃO TÃO TOMA ENTÃO TOMA TOMA TÃO TOMA TÃO TOMA TÃO TOMA TÃO TOMA TEM MATERI NA PISTOLA VOCÊ QUER MORRER NA MINHAS BOLA TÃO TOMA TÃO TOMA TÃO TOMA TÃO TOMA